Uma nova etapa de obras iniciou nesta sexta-feira no viaduto Isabel Vitória, que fica na entrada do Manoa, na zona norte de Manaus. Um dos lados da pista deve receber outra camada de concreto para igualar o nível de altura. As obras foram retomadas após a realização de testes com ônibus articulados. O trecho oeste da pista está sendo raspado para passar por readequações no nível de inclinação. Enquanto o viaduto segue em obras, motoristas sofrem com o engarrafamento e muitos reclamam da demora para finalizar os serviços. Péssimo para a gente, esperou tanto tempo, agora o outro prefeito veio, fez, fechou de novo. Se não ajeitar isso aí, vai continuar assim a vida toda. Agora dá para sair, não é possível. O cara deram 30 dias aí, vamos ver. Esperamos que em breve a gente possa solucionar, porque a gente não pode andar com ar, que a gasolina está lá em cima. Nunca, nunca. Estamos esperando até hoje. Olha como está a situação aí. Transtorno horrível. As obras seguem indicações estabelecidas em um relatório feito por profissionais do Conselho Regional de Engenharia do Amazonas. A previsão é que a nova etapa de reformas seja concluída nos próximos 30 dias para a liberação do viaduto.